Lá na quebrada, hoje tem asfalto Mas eu sou dali do tempo que era de pau E aí DJ ali? Lá na quebrada, hoje tem asfalto Mas somos dali do tempo que era de pau Tá, e aí, que volta da lojinha lá do Nekim Tem pistola, fã do pão e a maconha do bondinho Quando tá lojinha dentro do PLSD E os loucos tão na resposta defenderam o proceder Lá na quebrada, hoje tem asfalto Mas eu sou dali do tempo que era de pau Tá, tudo mudado Lá na quebrada, hoje tem asfalto Mas somos dali do tempo que era de pau E aí DJ lá na beira do canal Tá cortando uma pistola e sabe botar para pau É só correr, tem que saber atirar Ao invés do que é de surdo, que o teu já vai chegar Eu mando pro patrão, gerente por favor Pra toda a sua mulidade, vai pra todos por a dor Não queira comandar o que já tá comandado Tendo tempo de velhinho, já tava tudo tomado Lá na quebrada, hoje tem asfalto Mas eu sou dali do tempo que era de pau Tá, tudo tomado Tá quebrada, hoje tem asfalto Mas somos dali do tempo que era de pau Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano, é a Frank Sano Só moleque responsa Só moleque relíquia Desse jeitão